E aí pessoal, começando mais um vídeo dessa vez Olha o que a gente fez que foda É o primeiro carrinho no Brasil, no mundo Eu nunca vi um carrinho fazer isso A gente conseguiu configurar o carrinho aqui do servidor pra ele ir sozinho Então se liga, ó Carrinho, vai lá buscar madeira, vai Olha aí, ó Eita, cuzão Carrinho, 360 carrinho, vai Olha, ó O FaZe não configurou muito bem Ele tá obedecendo qualquer comando Mas ele tem um sistema de voz também Mas depois a gente mostra É que o sistema de voz tem sentimentos Então eu não vou ficar brincando com o sistema de voz Ô Pati, mas fala pro pessoal com a matéria que precisa aí Pra automatizar o carrinho Então, pra montar o carrinho Você precisa pegar os gravetinhos Tem que caçar um coelho, tem que caçar um coelho E tem que caçar um coelho Você tem que ter um coelho Inclusive, ele tá indo lá, ó Eu tô vendo aqui, tô acompanhando ele de longe Ele tá pegando madeira, cara Tá, tá pegando madeira? Eu tô só seguindo aqui, vamos ver Como é que vai ser essa situação aí Eu não sei, mas vocês chegaram a configurar certinho Olha lá, pegou a madeira Aí, ó, aí, ó Tá voltando Tá voltando, sozinho? É, ele tá meio bugado ainda Falta configurar alguma coisa, mano É meio burro, né É meio burro esse carrinho É que ele tá dando umas travadas Deve ser meio retardado mesmo Chupa a Tedla aí, ó Tá vendo? Porra, eu queria... Explique essa agora, Teus Eu tô vendo isso aqui, ó Tá lindo Ó, ó Eita, que... Deixa eu ver se eu consigo subir nele Ah, não consigo, ó Que merda Ó, consegui Eita, porra Você deu o comando dele levar pra casa Ou ele tá fazendo por vontade própria? Ele tá fazendo por vontade própria, velho Nosso carrinho, ele é... Ele é muito inteligente Não, pra onde ele tá indo? Carrinho, você tá errando a direção, carrinho Pô, carrinho, tem madeira pra cacete aqui, carrinho Ih? Ainda embora O que é que ele tá fazendo? Ele tá fugindo com a madeira Meu Deus Meu Deus do céu, ele é um bom madeira Ele vai cumprir um carrinho Ele vai cumprir um carrinho pra ele pra ela Impede, impede Tocorro ele vai fazer uma mulher pra eles, ei lá Eu quero ver onde esse carrinho vai Tem que tratar ele com carinho, porra É o segredo do The Force aqui, pessoal Tem que tratar ele com carrinho, rápido Ele tá fazendo umas paradas estranhas com a madeira aqui no meio do mato Ih, Tony, ele arrumou uma namorada, velho Ele tá colocando a madeira na florzinha ali, ó Olha, que bonitinho, gente Será que eles vão ter um filhotinha? Meu Deus! Os caras são muito bestas, né? Bom, deixa aí Eu vou deixar nos comentários do vídeo Aí vocês descobrirem o que aconteceu com o carrinho Vamos levar ele embora aqui Tá se movimentando sozinho com ele? Tá vendo o carrinho? Isso é ridículo Eu vou cortar, mas a base tá crescendo Eu só fiz esse começo aqui pra mostrar o nosso carrinho automático Um beijo Porque senão... Pior que dinamite, barulho, atrai bicho, mano É Ah, não, mas de dia não De dia é bem de boa de fazer É? Vem cá Três ali Três? Tem uns sete bichos aqui, mano Sério, mano? Que merda, tio Nossa, fizeram voar Puts Pera aí, eu tô indo Segura aí Nossa, é muito bicho, é muito bicho Corre, coida Não enfrenta, não Tem uma lanterninha aí que vai te derrubar com um tapa Socorro Ô, cacete Fiquei doente agora de verdade, gente Deixa eu ver aí, vai Cadê vocês? Tem carrinho aí, pessoal? Ou precisa de mais? Tem de mais, tem um só Deixa eu ver se eu acho mais aqui Pô, vocês já fizeram paradinha lá com pele de viado Pra transportar água Não, até hoje, não Eu preciso fazer essa porra Pô, eu não fiz também Dá pra caralho, mano Dá pra carregar tipo uns 40 goles de água 40? Eu não fiz Tem uma pele de viado Não, mentira, é uns 10 Ah, porra, já é pra caralho já Todo dia de manhã eu bebo Eu bebo uma golada de água E eu fico bem o dia inteiro É, então Aguente o bagulho inteiro Eu tenho que pegar o... Vocês estão juntando osso, parece É, então é isso Vou levar os corpos deles aí Você joga o cadáver em cima da fogueira acesa E quando você vê que ele tá queimando É só esperar que depois de um tempinho ele vira o... Nossa, eu tô morrendo, velho Tá, mas não tem como passar do tempo Posso jogar aqui... Pode jogar, pode jogar É G ou E? E, né Beleza Como que faz, Anofax? É a pele de viado? Não sei São duas pele de viado Não, é três pele de viado E uma corda? Ou só três pele de viado? Não, só três pele de viado Eu botei três aqui Ele some a engrenagem Nossa, tem muito tronco aqui, velho Que delícia Eu tenho de... Deve ser roupa Não, é quando... Ele some quando você tá errando algum ingrediente Vê se ele tá quase terminando Ele tá quase terminando Tá faltando alguma coisa, não é? Tá faltando um item Eu acho que é corda Eu acho que é corda Tenta corda É essa corda É corda, é corda Beleza É duas pele de viado Tem mais pele de viado aí? Eu vou fazer depois essa porra Eu tenho uma aqui Eu acho que eu tenho aqui também Não, qualquer coisa eu vou caçar depois Mano, tem muita árvore aqui Na moral, muita árvore É, eu joguei umas quatro dinamite aí no meio, mano Foi como? Se tiver um terceiro carrinho a gente tá feito Olha o tamanho dessa base, velho Você tá louco Os canibais devem ser, ele vai ficar em pânico Fudeu Chegaram os Yankees O vermelho é sangue, certo? É Como que eu subo meu sangue mais rápido? É só você comer acima da vida Ou você usar medicina Tem medicina que a gente encontra, né? Os potinhos E tem o que é o mix de aloe vera E uma outra plantinha Mas eu acho que provavelmente você ainda não tem Acho que é mais gold, é Mas aí você provavelmente ainda não tem Tem aqui dentro Mas na nossa base tem Tem spawn Não, mas relaxe Eu vou cortar umas árvores aqui Caralho, eu voei Você voou? Cadê você? Dá pra gente começar a usar a armadura de osso, né? Mano, acho que você não tava aí, velho Que eu tava gravando o final do meu vídeo Eu voei muito alto, mano Muito alto Eu cheguei a morrer na queda Eu sempre voo nas cavernas Aqui é difícil eu voar Eu voei na caverna quando o castanhário me... O castanhário? Tampou dinamite em mim Olha o malucão aí Ih, caralho Vamos cair lá pro centro aqui, mano Gostei o barulho da lâmina Morreu Eu escolhi você Gente, quem quiser madeira pode vir aqui Eu tô cortando todas as árvores A melhor piroca é aqui Tô indo aí É, então Não, ele tá lá onde você tava Eu derrubei umas árvores na esquerda também Tem um monte de árvore caída, velho Agora é só recorrer, só os troncos Eita porra Tem um pau no pôr aqui, ó Eita pau no pôr Eu escolhi você Porque Nossa Seu bilau é assim Ele buga quando você clica demais pra... Ele tem energia também Você viu, né? A barrinha de energia aí Sim É bom derrubar a árvore na colina Porque elas rolam pra baixo, mano É mó fácil de pegar Fumou D, peixe no meu Ih, cacete Foi arremessado pra cima Só porque eu falei que não É, é o tronco que buga Se você dropar um tronco onde já tem Ele te joga pra cima Tô pegando peixe aqui, tá? Ô, os tricep quando corta a árvore fica bem visível, mano Legal isso Como assim? Se você põe o negócio de tricep lá, né? A panela de tricep derruba a árvore Ele fica mega evidente, mano Você passa por ele e vê de longe que tem tricep Com o tricep eu vou pegar ali em cima um pouquinho Oi, a gente vai mudar a escada de lugar ou vocês acham que não vai precisar? Manda, coloca ela de ladinho Como que faz isso aí? Eu não sei fazer isso aí Eu já faço Já terminou a ponte? Quase Mano Tem muita madeira aqui Abre aí, abre aí, ô macaco 42 Tem 43, 69 Isso falta 26 Nossa, entrou um lagarto correndo aqui Nossa, o bagulho deu um 360 aqui, mano Ô, na moral, tô parecendo um Empires, tá ligado? Quando você jogava Empires, aí você ficava vendo os bichinhos trabalhando pra caralho Eu olho aqui e parece que só a gente trabalhando, colocando madeira Nossa, tá bonito demais Ajuda a bater na escada aí Eita porra O bagulho explodiu Ih, a garalho, tô preso agora aqui Ó, tem uns caras circulando ali, ó, o portão do fundo O portão do fundo tá aberto e os bichos tão vindo, mano Aí mesmo, Manofax Não Caralho, deixa eu ver se eu tô com o meu arco Eu tô com o meu arco Calma, Manofax, eu vou te ajudar daqui, velho Não, fecha o portão, tô nem aí Ah, eu tô sem flecha Agora é o teste definitivo da nossa torre, velho Tan 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 Porra, mano, não chove mais nessa porta desse servidor, velho Ah, eu vou beber água dali mesmo, mano Só por esquentar água Tá dano Tem panela aqui, ó, você tem panela? Tem panela? É, só construir a escada agora Peguei Água do lagão Nossa, eu tinha quatro caras reunidos lá na frente da porta, que o Manofax fechou E ó, panela aqui, ó Uh, vai, 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 bobão Ô, macaco Ah, não é possível, mano, eu tô acertando uma flecha Ah, falta oito tronco, mano Você tem panela? Eu vou lá pegar Agora ele vai ver Eu não acerto não, mano, eu sou muito vesco com esse negócio aqui Ah, vamos lá então Cadê? Vem, cadê Eita porra Nossa, que susto Tinha um bagulho ali pra acender a tocha Eu achei que eu tinha acendido alguma dinamite, mano Entra aqui então, tetuda Vem Caralho, mano, eu já gastei dez flechas, eu não acertei uma nos caras, mano Estão destruindo aqui, mano Nossa, os caras estão batendo muito aqui no portão, velho Porra, essa flecha eu acertei Ah, acabou minhas flechas, mano Mais ideia, mais ideia, mais ideia Corre Vem cá, o CDzinho Vem cá, ô, comando Vem cá, idão Nossa, tá bonito demais a nossa base Porra, eu tava dizendo que... Ô, me revive aqui, mano Eu tava desequipando os bagulhos pra fazer uma tambinê A filha da puta me derrubou com dois tapas, velho Dei nem tempo de reagir Passarinho Você tá com a madura o tempo todo ou não? Não, foi faz tempo, filho Faz mais aí, pô Tão matando o bicho adoidado Não adianta, não, mas não adianta gastar aqui, mano Vai acabar rapidão Pô, tem um monte de negro aqui, mano Caralho, eu fui pisar na escada e ela tava construindo ainda Não tô, eu não fiz isso Que merda Preciso comer também Pessoal, eu preciso de ajuda Tão indo aí, Delizy Pô, tem perto que eu to quase morrendo, velho Mano, os cara não fizeram um jeito de esvaziar o cantinho Tão indo aí, Delizy Mas não tem pra quem esvaziar também Eu vou trazer um por vez aqui, não é melhor? Eu enchei de... eu enchei de água poluída, cara Ah, então tem que tomar tudo Tomar tudo de uma vez e esvazia Ele não toma, ele buga Se der o primeiro gole, ele não deixa o segundo Porra, eu vivo tomando água sem necessidade? Caralho, a turminha aqui Tô brincando de pinhata com a filha da puta E a gente tá, tá, tá Mas na chacina, velho Tá maluco Não é só eu Eita porra, só vê uma panela caindo aqui Nossa porra, nem correndo aqui ainda Tem pele de viado no varalzinho aqui, alguém sabe? Deixa eu ver Tem, tem, eu coloquei Opa Ah, socorno Vem aqui então As armadilhas, foda-se né Eles não tão mais caindo em merda nenhuma Na verdade as armadilhas da frente nunca caíram, mano Caiu um coelho aí uma vez só Uma vez e nunca, mano A lenda do coelho Pô, só tem uma pele aqui de viado, se alguém tiver mais me avisa aí Tem que matar o viado antes, filho É, eu botei a última que eu tinha lá Tá Aqui ó, achei um viado aqui, peraí O osso vocês tão usando pra quê? Tem uma cestinha aqui de osso, perda a fogueira Guarda todos eles aqui que depois a gente vai construir full site pra todo mundo Ó o coelhinho, ó o coelhinho, ó o coelhinho Ih, correu, esse coelho aí é rápido Caralho Nossa senhora, essa fogueira tem mais cadáver do que comida Olha aí Que horror, velho Que nojo Ih, vai ter que construir mais um porta-osso aí Nossa Já acabou já o outro? Tem quatro cheio, mano Caralho Pô, a gente vai ter como construir uma bag de peixe também, né Igual de gravetos É, porra, três peixes é muito pouco, velho Caralho, que horror, mano Eu ando procurando madeira só aos cadáver Tô levando mais um cadáver aí Tá mó chacina essa parada aqui Ó o coelho, o coelho é o carregador de corpo Do oficial da galera Toda hora eu passo pra ele tá com um cadáver Posso cozinhar aqui enquanto vocês tão cozinhando cadáver? Boa sorte Gostoso, o cadáver dá tempero, dá sabor Ô coelho, tem um crânio aqui, cara Não consigo pegar que eu já tenho muito no inventário Fica à vontade Deixa eu pegar esse crânio aí Olha, encheu mesmo, cara Mas pra que é? Pra recitar Shakespeare? Qual é a utilidade? Armadura também? Não sei pra que crânio serve não, mano Não, acho que é pra fazer essa, tipo, essa aqui ó O crânio dá pra fazer luminária e bagulho anti-bicho Caralho, eu sabia que tinha um acampamento do lago Do lado do nosso negócio aqui, mano Cadê? Onde tá o crânio? Tava aí Poxa, até agora pouco tinha uma árvore pra caralho no chão Agora sumiu as árvores, mano Então, tô achando que elas somem, mano Eu percebi isso Não, não some não Teve uma vez que eu e o Pedro deixamos mó caro umas árvores lá Vou fazer mais uma coisinha de osso aqui Só some quando eu reseto o servidor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tô com seis troncos aqui Faltam oito, né? Pra completar a escada aí É Opa, Chief, vem aqui onde eu tô Não, peguei, achei Cadê você? Deixa eu só te marcar, tá? Aí tem um monte, não tem? Aqui tem um desmatamento completo Desmatamento completo Mano, o que a gente fez com isso aqui é desesperador, velho A gente arrancou todas as árvores do lugar, mano Todas, todas Mas elas crescem, não crescem? Não Aumentariamente cresce uma a cada 30 dias A gente oficialmente conseguiu desmatar o jogo inteiro, velho Mas é bom pra ter controle de espaço também Dá pra saber quando os bichos tão vindo É, o humano sempre tem uma desculpa, né? Pra destruir a natureza Ah, né? Pra ver os inimigos Aí, ó, acabou a escada, hein? Eita Porra, ficou bonzão, mano Olha, vem uma galerinha aí Eita porra, um, dois, três, quatro aí, ó Vindo da entrada principal, vamo aí Tem mais três atrás de mim, Cipá Pera aí, vocês vêm pra cá Ah, macaca atrás de você Sai até da punta Ou eu fatiei já aqui Peguei esse aqui, ó Trouxa, 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 trouxa Trouxa, trouxa Nossa Mas eu filetei o maluco Ele é uma peça de presunto, velho Agora chegou aqui a hora do meu trabalho É o carregador de corpos da galera Vou te ajudar, vamo aí Ó coelho, você pode comer um x-nego também, mano Mas te deixa maluco Dá pra você arrancar os braços e pernas dos caras E botar pra cozinhar aí Ah, mas o que que tem ficar maluco? Você começa a ter alucinações É, mas adora ficar maluco Ah, dá pra comer fogumelo também se quiser, velho O fogumelo só come os vermelhos, não os marrons Pô, vocês quebraram a jaulinha aqui de coelho Pra eles reproduzirem Consegui pegar um vivo Não, você pegou um vivo, como você pegou um vivo? Peguei um vivo, armadilha Mas ele tá preso na armadilha? Cadê você? Tá na mão aqui, ó Tá na mão Eita porra, que da hora macaco Deixa eu ver essa porra Oh, que maneiro, cadê a gradezinha? Eu não sei Eu construo, cadê? Onde é que é o nome dela aqui? Você lembra da fax qual que é o nome? Não, eu não tava aqui Aqui, ó, é Rabbid Cage, achei, achei Ah, e eles se multiplicam, que maneiro Gente, tem um carinha aqui observando a gente Alguém chamou ele Olha o Heitorzinho aqui, ó Peraí que falta dois, falta dois macaco, segura aí É uma mina com ele Então, agora ela vai pra fogueira Põe ele aí Oh, que bonitinho, mano Agora é só juntar e eles se multiplicam Mas precisa de mais um, né? Uma vez que bugou e os bichos não estavam transando Vai coelho, vai coelho Coloca ele aí, pra você produzir com o coelho Pronto Deixa ele ter produzido A perna do bicho Cadê você, Predo? Olha, tá você produzindo aqui, ó Vem ver se eu tô bugado aqui pra você Cadê o Predo? Tô aqui dentro da casa Porra Ah, mano Ah, mano Eu voei muito Porra Caralho Caralho, você voou mais alto do que o lugar que eu tava aqui em cima Alguém me salva aqui, pelo amor de Deus Ah, pô Eu tô preso no teto Eu tava Eu vi, eu vi você aqui em cima, né? Eu tava ali em cima e eu olhei noventa graus pra cima pra eu conseguir ver onde foi Eu vi só eu passando por você indo embora Mas como que voa, pô? É quando buga, mano É tipo no GTA, tá ligado? Do nada É, do nada você sai voando, mano E foi você, você dropou alguma coisa no chão e eu voei, mano É quando eu flicka com alguma coisa que tá no chão Ai meu Deus, eu caí Eu morri Vocês falando que tinha utilidade aí, ó O que? Que negócio do Drizzy? Aqui é a plataforma do Drizzy Cadê? Como você subiu aí? Ah, pela outra, né? Vamos fazer parkour agora Ah, errou, errou, que burro Alguém me salva aqui, eu acho que eu tô morrendo Cadê você, cara? Por que vocês estão morrendo? O que tá acontecendo? Nossa, zumbi, não, deve ser zumbi Nossa, ele volta com vida nenhuma Pelo amor de Deus Aí pega Aloy Onde tem Aloy aqui? É perto de onde tem os Bulls aqui? Ué, não vale a pena Fazer plantação, mano Pra comida? Aqui, mas tem aqui, ó Cadê? Boa, peguei Tem uma aqui e tem uma aqui Demora muito pra crescer O foda é o marigold, né mano? Eu tenho dois marigolds só O marigold fica no meio das árvores normalmente Onde tem bastante árvores Ah, marigold é o rosinha ou não? É o laranjinha É uma amarelinha que fica no chão Não, esse aqui é laranja, vou pegar esse aqui Pra mim não tem nada não Tô louco, acabei de pegar o canhão Eu comi o bonelo vermelho Alguém tem que entrar aqui em cima, cara Eu não consigo sair daqui não É que eu acho que tá trancado por dentro Eu não consigo entrar Não, não tá trancado, tá bugado só Ih, o sofá Ah, você tem que agachar pra sair? Pronto, consertei É só dar uma agachadinha Pelo menos o zumbi não consegue entrar Ficou legal aqui, hein Cordas Pô, ficou do caralho, mano Ficou maneiro Nossa base tá como? Marigold, aloe vera, mix Nossa, botei uns peixes aqui Foda Nossa, nossa base tá muito foda Para, para Que que falta, mano? Pra construir pra elas ficarem bonitonas Falta coisas pra caramba É, falta construir as trepes de espinho na frente É, falta construir as trepes de espinho Hum, verdade Já vou colocar os projetos aqui Pô, já falta muita coisa Jacuzzi, cadê a jacuzzi, velho? Falta mais jacuzzi também Falta uma sala de TV Ou vocês não vão dormir? Vocês não dormem mais? Ah, dormir pra que, filho? Eu vou dar uma parada, mano Eu vou continuar aqui, pessoal Nossa, quanto gosto, meu Deus do céu Nossa, quanto gosto, meu Deus do céu O negócio aqui tá evoluído, Pedro Tem que contar que eu deixei uma casinha lá no lago também Vou usar uma aguinha aqui pra fazer feijoada pra nós Ó, tem uma Loivera e nove Marigold Dá pra fazer? Clica aí com o botão direito É uma Loivera e uma Marigold É, uma Loivera e Marigold faz exatamente Pô, a gente precisa demais desse negócio de coletar água, hein Porra Pô, os espinhos aí em traps? Não é não, né? Não, é só cozinhar a água, Pedro É... Acho que é em custom, Lopatí Tá Não tem panela, não, Pedro? Aqui, achei Ah, eu até... Eu acho que eu usei todas as minhas pra fazer lá as... Não, a panela não gasta Xixe, cocô Não gasta pra fazer o negócio de sépio Ah, tá Coloquei um Mas tem... Spawn aqui dentro, panela 2 Spawn infinito de panela aqui dentro É, panela a gente tem... Galera, vem curtir uma fogueirinha Fogueirinha O quê? Por favor, pode repetir aí, câmbio Vem curtir uma fogueirinha Vem curtir uma fogueirinha Mas é o quê? Ainda não entendi, senhora Vem curtir uma fogueirinha É o quê? É o quê? Aqui, vamo contar a história de terror Fui com eco agora? Vem, eu tô indo aí, pera aí Pô, ninguém tem casco de filha da puta aí, não? Eu tenho Não, não, só de arrombado Eu preciso de um casco de filha da puta aqui, ó Cadê? Onde você tá, Driz? Aqui, ó Ah, não tá te achando? Aqui, ó Achei, achei, achei Agora não chove mais essa caralha E os cascos vazios Coloquei Cadê? Cadê a história de terror aqui? Tentei Cadê? Então, é o seguinte, galera Eu vou socar com o cara pro banco, velho Que gordo, né? Vou contar a história da mula sem cabeça Tudo de katana Fui com essa batida no fogo, gostei, gostei A mula sem cabeça, ó Opa, Chief, tem efeito especial Ó, caralho isso, viu? A mula sem cabeça A mula sem cabeça Ela ataca Eita porra, é ela e a mula Caralho É o tal da mula Esse daí tá transando, que porra é essa? Essa é Bem-vindo ao mundo, depois Peraí, peraí, é meu brother, chamei ele Ele ia passar o natal sozinho, deixa eu trazer ele Peraí, pessoal Peraí, o coelho fechou a gente Que viagem, eu nunca tinha visto Peraí, bolso na mão Cadê? O coelho aqui na loucura, mano Lutando sozinho com o bicho Daqui já foi Pera de gritar pro brother aí Bate em mim, Pedro Peraí, agora bate... Ah tá, ele tira metade do dano Se você defende Não é só Sempre que precisar É só achar É muito bizarro esse grito Esse daí tá fazendo yoga O Pati Fazer campeonato de salto aqui, no lago Cadê você? Eu vou salvar a metrô, o fit Bora, vai, vai, vai Não pula não que dá dano Ah é, toma dano, é verdade Tinha esquecido disso Eu ia mesmo, eu ia seco de novo Já me matei nesse lag Eu ia de novo Eu tranquei a casa por dentro, eu vou salvar e meter o pé Salvei e saí correndo Oh viado, você trancou mesmo Não, agora tem que agachar pra entrar na casa Ah, agora entrei É a casa pra, é casa pra Bilbo Casa de anão Casa de anão, velho, nossa senhora Bom, vamo aí que eu vou finalizar meu vídeo também aqui Já tamo com a mar... Olha, olha essa base Na moral, olha isso Que coisa linda Ô Pati, você viu a luminária que eu fiz aqui que é beautiful? Ficou bonita mesmo, ficou bonita mesmo Que teta aqui assim, viu? Que teta Pra que que serve o crânio? Pô, será que tem que colocar uma luminária dessa Nos quatro, nos quatro gazebos? Pô, é maneiro, é maneiro Boa ideia, boa ideia Pedrinho Como é que faz esse luminário? Será que não da pra construir uma daquelas fogueiras gigantes em cima do gazebo Ou em cima da ponte? Essa é maneiro demais Essa ai não tem que acender, né? Ah, mas eu acho que a luminária é maneira A luminária fica lá, né? Pô, olha a visão dessa janela, mano, que foda Não, não tem não, precisa de um teto Caralho, é a melhor base do Brasil na melhor série do Brasil Tem de um teto pra colocar, galera Tá maluco, é muito, muito forte Não, fala, fala uma base mais da hora que essa Fala Tô esperando também Essa aqui é a melhor base que você respeita, porra A do Vinicius 13 Nossa, muito lindo, olha isso Oh, mas dá pra construir algo Olha, aquele lago ali tá pedindo uma construção, hein, Drizzy Aquele lá, não, no próximo episódio aquele lago lá Vocês não deixam lá de fora aqui mesmo? Tem que agachar, Bobão Não, tô trancado Alguém trocou Olha que otário, olha que isotário Valeu Bora Vamos lá, vamos lá salvar Vamos, 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 vem, vem Salvar não, só vai dormir, né? Eu já salvei, só preciso dormir Ei, no próximo episódio o Luciano Hulk vai vir aqui fazer minha, minha, meu lar doce lar aqui A casa dos sonhos? Beleza Eita, peraí que eu soltei Eita, peraí que eu soltei Falta dois aí Falta um, falta um Falta um Falta um pra ficar brincando com a Katana Olha o que tá dançando ali, o I love travel Eita porra, que bazão bonito Olha aí essa base, que coisa bonita Enfim, mano, deixa seu like aí Beijo, até a próxima e foi Bye